Olá pessoal, se você possui problemas de medição relacionadas a qualquer parte do processo de educação no mercado de gás, esse vídeo é específico para você. Meu nome é Marcos Machado, eu sou o Country Business Manager da Endeshauser para o mercado de gás. Durante as minhas visitas realizadas nos anos anteriores e nesse ano, por exemplo, eu consegui identificar que algumas dores de processo são recorrentes nos diversos sites, seja no mercado offshore, onshore, em distribuição, refino, plataformas. Uma delas, por exemplo, Machado, você possui alguma medição onde eu consiga fazer a minha medição de temperatura de forma mais consistente, onde o meu sensor não abra com tanta facilidade em função da vibração do processo, nós construímos. A Endeshauser desenvolveu o StrongSense. O StrongSense basicamente é um sensor de temperatura junto com uma eletrônica, onde ele foi desenvolvido para suportar altas vibrações do processo, até 60 vezes a força da gravidade. Então é algo que você consegue estender a vida útil em relação à medição de temperatura. Machado, eu tenho vários pontos na minha plataforma onde eu realizo medição de pressão, algo simples. Porém, esses pontos, nós temos a presença de areia, dependendo do posto, da extração. E essa abrasão da areia faz com que o diafragma desses transmissores de pressão não aguente por muito tempo. A vida útil é muito curta. Você possui alguma solução relacionada a isso? Nós possuímos. Nós temos o nosso transmissor de pressão, o Serapar, que ele possui a tecnologia Serapire. Basicamente, é uma célula cerâmica, que mesmo mantendo a precisão necessária para realizar a medição no processo, ele consegue ter uma resistência muito maior à abrasão do fluido de processo. Algo bem interessante, onde nós estamos aplicando bastante no Brasil. Machado, eu já realizo medição utilizando o princípio Coriolis na minha plataforma ou na minha refinaria. Porém, eu gostaria de saber se eu consigo ter uma medição e saber a saúde desse instrumento durante a vida útil dele. Você possui alguma solução em relação a isso? Nós possuímos. Nós temos aqui o nosso Coriolis, que foi desenvolvido especificamente para esse mercado de óleo e gás. É um Coriolis que realiza todas as medições multifásicas, medição de densidade, viscosidade. É possível saber o watercut, por exemplo, a porcentagem de água contida nessa emulsão, o óleo e a água. E, além disso, ele possui um moto diagnóstico chamado Hatch Beach. O que se trata o Hatch Beach? É um moto diagnóstico onde é possível saber, por exemplo, quando você tem uma abrasão interna no tubo ou até mesmo um depósito de parafina, isso acaba alterando ali a excitação das bobinas. Então, é possível saber a saúde do meu sensor em relação a esse diagnóstico em linha. Além de todo o diagnóstico de eletrônica, enfim, você consegue saber aí o status geral do seu transmissor, do seu medidor de vazão, de forma online. Algo bem interessante aí, que dá essa maior confiabilidade a essa medição. Machado, no meu processo tem alguns separadores, separadores bifásicos, trifásicos, eletrostáticos. Você possui alguma medição, alguma tecnologia, onde eu consiga saber a minha interface, mesmo que eu varie um pouco o volume do óleo, o volume da água, e mesmo quando eu mudo de posto na extração e a minha interface não fique estável, você tem a deformação de emulsão que não é estável também. Você possui uma tecnologia que consiga fazer essa medição de forma bem específica? Nós possuímos basicamente o FMP55, desenvolvido para essa aplicação em específico, onde nós temos aqui atrás a medição utilizando o princípio capacitivo, aqui do lado direito utilizando o princípio radar, e o FMP55, que mesmo com a presença de emulsão, por possuir as duas tecnologias, os dois princípios de medição no mesmo probe, ele realiza as devidas correções e mantém para você a medição de interface no ponto ideal. Para essas e outras dois do seu processo, nós possuímos a solução nos Procure. Obrigado! Obrigado!